Música Carlos Chagas, em Minas, é um município localizado na tríplice fronteira, entre o nordeste de Minas Gerais, o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia. Muitos pecuaristas capixabas possuem fazenda no município, por isso nós fomos até lá conhecer um pouquinho da força da pecuária de corte e da pecuária de leite na região. Tem boi, muito boi. A pecuária é uma vocação natural em Carlos Chagas, Minas Gerais. Música A capital do boi. Carlos Chagas é uma cidade que sempre viveu de madeira, da extração da madeira e madeiras de leis, peroba, jacarandá e como também da pecuária. Então aqui não se planta nada, aqui não tem outro negócio, não existem indústrias. Então o foco de Carlos Chagas é pecuária bovina, especialmente corte. Mas hoje também a pecuária leiteira já é muito forte, muito intensa aqui. O município mineiro fica localizado a 650 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Tem quase 20 mil habitantes e um rebanho de 218 mil cabeças de gado. Fazendo as contas, são mais de 10 animais por morador. Tínhamos aqui uma floresta muito frondosa, que ela foi aproveitada comercialmente. O desbravamento daqui não é muito antigo. E descobriram terras muito férteis aqui, um lugar muito apropriado para se fazer a pecuária. E tão apropriado que sobrou pouca cobertura vegetal. É uma das cidades de menor cobertura vegetal no estado de Minas Gerais, aproximadamente 3%. Exatamente. Porque todo lugar que se tentava introduzir o capim conseguia e o sugado foi abrindo tudo. E nós ficamos com uma terra, vamos dizer, bem aproveitada, mas que trouxe consequências, vamos dizer, climáticas para a gente. E a gente está tendo que conviver com isso hoje. Dá para se ter uma ideia de quanto a pecuária movimenta em dinheiro na cidade? Quantos por cento da receita que o senhor tem? Eu acredito que seja algo em torno de 80% pelo menos da receita. E tem a parte de serviços depois, que são também atividades relacionadas à própria pecuária. Como atividade financeira, o setor de serviços. Ele está totalmente voltado e compatibilizado com a atividade pecuária de corte de leite aqui na nossa cidade. A pecuária é lembrada aqui por toda a cidade. E não é que encontramos até gente com vaca de estimação? Senhor Luiz, comum o senhor passear com a faísca? Comum, comum. Eu passei sempre com ela aqui na rua. Aí eu vou lá e vou lá para cima, no mangueirinho que tem lá em cima, perto do clube. Aí eu volto com ela, fico andando com ela na rua. Animal de estimação? De estimação. Essa aí não vende, não troca? Não, não. Essa aqui não. Essa aqui é para ficar aí por uso, aí da gente ficar divertindo com ela, e andando, passeando com ela. Para ficar como se fosse a família. A faísca é mansinha mesmo. Adora um carinho. O médico Nabi Amin Elauer é pecuarista na região, mora no Espírito Santo, mas herdou do pai esta fazenda em Carlos Chagas. É o embaixador da pecuária na cidade. A minha vida toda eu fui criado num regime urbano, meus pais libaneses, e eram comerciantes em Teoflotone, Minas Gerais. Mas já possuíam a propriedade aqui em Carlos Chagas, mas eu era apenas visitante. E depois, com o falecimento do meu pai, eu passei a administrar a fazenda, então tive que fazer cursos, estudar bastante, viajar, participar de congresso, de cursos. E a partir de então, a paixão cada vez foi se tornando maior, e hoje eu faço isso com imenso prazer. O gado de corte predomina na região, principalmente a raça Nelore, mas alguns pecuaristas também criam o gado Angus em suas propriedades. E para entender a diferença entre as duas raças, só mesmo com a ajuda de um especialista. São duas raças distintas. Enquanto a Nelore é uma raça originária da Índia, é conhecida como Bós Índicos, A outra, a Angus, ou Red Angus, ou Abir de Angus, são raças taurinas, originárias da Europa, é o Bós Tauros. São duas raças distintas, porque enquanto uma, já existem milênios em seleção dos animais, que são as raças europeias, As indianas, até mesmo por questão de religião, espiritualidade do indiano, isso não era possível de se fazer lá. Então, a seleção do gado indiano começou a ser realizada no nosso país. Quando nós importamos esse gado de lá, e aqui nós começamos a selecionar. É tanto assim, que o gado indiano no Brasil é extremamente superior em qualidade do que o gado originário de lá. São duas raças distintas. Devido a um ser estudado há mais tempo, é um gado que tem mais produtividade em carne, em leite, Mas o indiano tem muito mais rusticidade, tem mais adaptabilidade ao nosso clima, à nossa topografia, às nossas pastagens. São menos exigentes de alimentação e é por isso que eles dominaram o rebanho bovino brasileiro. Dentro das raças de corte, a raça Nelore representa 80% do rebanho de corte no Brasil. E é por isso que é importante essa diferenciação, porque as matrizes, a base do nosso rebanho é o Nelore, é o indiano. O Angus vem como uma agregação, uma agregação de valor. Por ser um animal extremamente produtivo para a carne, quando nós mesclamos e fazemos o acasalamento com Nelore, Dá um resultado fantástico, que é o cruzamento industrial, que é o meio sangue Nelore e o meio sangue Angus. Então dá um animal mais produtivo, com maior peso e com praticamente a mesma adaptabilidade climática, topográfica da raça Nelore. Por todos esses motivos, Carlos Chagas quer se tornar referência em pecuária. A cidade receberá em breve um centro de pesquisa da Embrapa. Essa necessidade da Embrapa aqui, ela tem uma importância, vamos dizer, geopolítica muito grande. Nós estamos no encontro dos três estados, o estado da Bahia e o estado do Espírito Santo, também compõem uma área da Sudene, e o norte de Minas Gerais. E a gente está muito longe do conhecimento. O conhecimento, algumas pessoas tiveram o privilégio de sair, estudar e voltar, mas assim, o conhecimento para se colocar na prática, para o nosso pequeno produtor, trazer a extensão rural através das atividades do município, da EMATER, de outros órgãos do governo do estado, ainda estava insuficiente. E agora a gente tem aqui, já consolidado, já a ideia de trazer a Embrapa para cá, ocupar essa área daqui do Parque de Exposições, é uma área que tem uma estrutura razoável. E a gente espera consolidar a Embrapa com alguns recursos que nós fomos à Brasília, provisioná-los com os parlamentares, com os senadores e o vice-presidente da Câmara, já garantindo recursos para o orçamento da Embrapa para os próximos anos, para que o projeto seja consolidado. E após a sua consolidação, a gente vai tentar trazer uma escola de agropecuária também para cá, para que a gente possa contemplar os filhos, os nossos filhos, os filhos dos nossos funcionários, treinar melhor os nossos funcionários, para que a gente atinja índice de produtividade compatível com a importância que tem a pecuária para a nossa economia. Enquanto o projeto não sai, o município mineiro abre as porteiras para receber os estudantes, que buscam experiência para entrar no mercado de trabalho. Esses estágios, eles iniciaram juntamente com o Congresso Capixaba de Pecuária Bovina e atualmente com o Congresso Brasileiro de Pecuária Bovina. Esses estágios são distribuídos durante o evento e são distribuídos em torno de umas 200 vagas de estágios. E em nossa propriedade, nós fazemos desse estágio como se fosse um curso intensivo de medicina veterinária, agronomia e zootecnia, com procedimentos cirúrgicos, com detecção de gestação através de palpação, através de ultrassonografia, com palestras dos instrutores e palestras também conferidas pelos próprios estagiários. Existem provas escritas para os estagiários, provas orais para os estagiários e várias técnicas de manejo, visitações técnicas como visitação à cooperativa de laticínio, visitação ao frigorífico. Enfim, são 14 instrutores que participam desse estágio para aumentar a capacitação dos alunos. O gado de corte produzido na região é abatido neste frigorífico, o maior de Carlos Chagas. O local emprega 300 funcionários. O frigorífico é muito importante para a economia de Carlos Chagas aqui. Na região aqui, hoje é a empresa que mais emprega, tirando a prefeitura. A empresa tem capacidade para abater 400 cabeças de gado por dia e segue todas as normas exigidas pelo Ministério da Agricultura. Além de atender o mercado interno, parte da produção vai para fora do país. Carlos Chagas tem muito gado, a pecuária é muito forte aqui na região. Hoje, dentro do mercado aqui, a gente atende Espírito Santo, atende Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, além da parte de exportação, que a gente hoje também já está exportando, de outubro para cá, a gente passou a se exportar. Para onde? Hoje a gente manda Hong Kong e atende Egito. A gente teve que se adequar às exigências das missões de fora. Hoje a gente se adequou totalmente ao Egito, a gente implantando o Abate Halal, que é a exigência deles, e vem se adequando a cada missão. E esse Abate Halal, se a gente puder explicar rapidamente o que é? Isso aí é a degola. Vem um funcionário deles, onde a gente muda o sistema de Abate, através de degola. E é uma exigência para o Egito? É uma exigência do Egito. E para Hong Kong exporta o quê? Hong Kong a gente manda miúdos, a gente manda os não-comestíveis, os comestíveis também, tudo para Hong Kong. Nada se perde? Nada se perde, tudo se aproveita. A pecuária de leite também mostra a sua força em Carlos Chagas. A pecuária leiteira hoje, ela gera renda, emprego, ajuda na força familiar aí, com a renda mensal. Esse foi o motivo que levou o Arley a abandonar o antigo emprego para se dedicar às vacas de leite. Eu trabalhei numa empresa de sal mineral, 14 anos, e hoje tem 6 anos que eu estou aqui nessa fazenda de leite mexendo, né? E... Se arrepende da troca? Não, não. Apaixonado, gosto muito do que eu faço e satisfaz a gente. Se não fosse a pecuária de leite hoje, você estaria onde? Ah, sinceramente eu nem paro para pensar isso, né? A gente vai se envolvendo ao longo da vida nas coisas, né? Vai saindo de uma coisa e entrando em outra e... E assim, pecuária leiteira hoje a gente aprende, é uma coisa que você aprende a gostar, né? E eu sou apaixonado no que eu faço e faço com dedicação. A pecuária de leite, ela tem assumido cada dia uma importância maior, porque tem mais produtores, tem partido para a produção de leite, mais funcionários são requeridos para a produção de leite e mais insumos também, acaba afetando diretamente o comércio. Então, afeta desde o produtor até o consumidor final, é muito importante. A atividade sofreu um boom nos últimos anos, graças à tecnologia. Isso vem de uma pressão externa, da gente ter que produzir mais, com animais mais produtivos e a gente precisa medir isso melhor. E para poder medir, a gente tem que inserir dados em programas, usar GPS, usar mais computador, usar smartphone. E a gente tem conseguido suplantar as dificuldades, a tecnologia, ela ajuda a gente a suplantar isso tudo. Hoje, já tem introduzido aqui, muitas fazendas, grande parte delas já introduziram a ordenha mecânica. Hoje a gente já vê algumas ordenhas, como a daqui, eu já não considero mecânica, ela é uma ordenha automatizada, com computador. Quer queira, quer não, ela tem um sistema para poder medir o leite automático, ela extrai a teteira automaticamente, então a tecnologia veio para ficar. Assim como no Espírito Santo, Minas Gerais também sofreu com uma estiagem prolongada, que prejudicou um pouco a atividade. A região sofreu, tristemente, uma seca que, dos últimos 55 anos, a pior seca que a gente vê falar. Pessoas aí de 90 anos que a gente pergunta, nunca viu, nem uma situação dessa. E para mim, sou um cara novo, é assustador, muito assustador. Passamos assim uma situação de extrema dificuldade, muita dificuldade. A produtividade caiu? Caiu demais, caiu o investimento de alimentação para o gado, porque não tinha volumoso. Caiu, não tem como cair. Vendemos muito gado para repor, para segurar outros animais, mas graças a Deus passou e aí é a vida que toca. A gente aprendeu muito agora com essa estiagem. Nós temos que medir mais, prestar mais atenção nos sinais do céu e produzir mais em menos. Nós temos que verticalizar a produção e trabalhar com a segurança maior. É fácil? Desde que você entenda que é importante, não é difícil não. Mas tem que entender que isso vai participar do processo. A gente não pode entregar o nosso sistema de produção, a nossa renda, de todos os trabalhadores, dos proprietários, do técnico que eu sou, ao meio. Deixar tudo sem estar pensado, todo o sistema de produção. É possível fazer sim. A saída encontrada pelos pecuaristas para amenizar os prejuízos foi buscar apoio no cooperativismo. Através do Conselho de Administração do SICOP, nós criamos linhas de crédito que fez com que atenuasse um pouco os problemas da região, principalmente das pessoas que mexem com leite, na compra de volumoso e ração para salvar um pouco, amenizar um pouco a situação, fazer com que essas pessoas tivessem uma condição de sobrevivência diante da seca, que foi terrível. E com isso, nós conseguimos crédito, não só crédito rural, além do crédito rural, nós criamos também linhas de crédito próprias, com juros bem abaixo do mercado, fazendo com que essas pessoas tivessem uma condição de compra, principalmente de cana, que foi o volumoso que teve a maior aceitação aqui no município. O que nós avaliamos aí é que as pessoas não se prepararam para enfrentar essa crise, como nós nunca preparamos, não imaginávamos que ela pudesse acontecer. E com isso, criou-se uma situação insustentável na região, falta de alimento. Eu acredito que o grande ganho do produtor rural foi a ajuda que o SICOP fez, no sentido de arrumar crédito com juros baratos e, principalmente, com prazo longo para pagamento. E isso nós fizemos, assim, de uma maneira muito singular, porque entendemos que o SICOP, nesses municípios onde ele está inserido hoje, ele tem um papel muito importante, não só de crédito, mas, principalmente, social. E é uma cooperativa que cresceu com a ajuda do sociado. E nós entendemos que esse era o momento de também ajudar o sociado nesse momento tão difícil que ele estava vivendo. A cooperativa também, ela, junto com o Homem do Campo, passou uma situação difícil. O SICOP ajudou muito, foi parceira e somou demais, somou muito. Quem vive da atividade, seja ela de corte ou de leite, não tem dúvida de que, apesar das dificuldades, o futuro da pecuária é promissor. Acredito que a gente ainda faz muito pouco e nós temos condições de fazer muito mais. Nós temos o conhecimento, nós temos a vontade de trabalhar e, se a gente juntar as duas coisas, o conhecimento que a humanidade já acumulou, inclusive de regiões muito mais secas do que a nossa, a gente vai conseguir suplantar esses problemas. Nós, hoje, dentro do campo de economia brasileira, o agronegócio já representa o fator mais importante, representa a liderança na balança econômica brasileira, é ela que segura esse equilíbrio na balança comercial brasileira. E eu acredito que, nos próximos anos, o Brasil se tornará a fazenda do mundo. O Brasil já é um dos países com maior produção agropecuária do mundo. Já é líder em café, é líder em suco de laranja, é líder em carne de frango e é líder na exportação de carne bovina. E, em quarto lugar, em suínos, enfim. Então, ele já exerce esse papel de liderança no mundo inteiro. Calcula-se que nós, para atendermos essa demanda de necessidade da população mundial, nós teremos, no mínimo, que aumentar em uma vez e meia a produção de carne bovina. Então, eu acredito que será um aumento excelente para os pecuaristas, produtores rurais, começarem a investir desde já e já se preparar para esse consumo mundial. E a nossa carne é forte? É muito forte. A nossa carne em todos os produtos agrícolas, apesar de nós respeitarmos todos eles, todos serem de excepcional qualidade, sempre a carne será extremamente forte. Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado. Para participar do AS Rural, é só enviar um e-mail para a gente. esrural.tve.rtv.as.gov.br Para rever o nosso programa, é só entrar na nossa página na internet. www.tve.as.gov.br Semana que vem temos um novo encontro. Eu te espero. Tchau! E que eu vou. . . . . . . . . .